Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre paradas programadas e vamos focar na parada do tipo Smart. A parada do tipo Smart é a parada default do Postgres e é a que vai ser utilizada sempre que não for definida nenhuma opção extra. Para fazermos uma parada do tipo Smart, basta executar um pgcluster, a versão do Postgres, main e o comando stop. Feito isso, ele vai fazer um desligamento do cluster, ele vai fechar as conexões e vai fazer o desligamento do cluster. Então se eu consultar aqui o meu log do Postgres, eu posso observar que ele executa um shutdown e ele avisa qual foi o método usado. Então ele fala que ele recebeu um shutdown do tipo Smart, fez o desligamento através do tipo Smart. Mas qual é a vantagem do tipo Smart em relação às outras opções de desligamento? Bom, a opção Smart é a mais tranquila, é a mais calma. Por quê? Porque ela vai aguardar que as conexões sejam finalizadas, que as transações sejam finalizadas, que os backups terminem e que as sessões sejam finalizadas. Ou seja, ele vai aguardar que todo mundo saia do ambiente de banco de dados para depois assim fazer a finalização do meu cluster. Vamos supor aqui então que eu estou com o meu cluster rodando, o meu cluster está aqui ativo, online e eu vou fazer uma conexão. Eu vou me conectar ao meu Postgres. Então eu estou conectado no Postgres, estou conectado, fazendo as ações aqui. Vou fazer uma ação e estou aqui executando o Postgres. Então se eu fizer agora o desligamento, vou pedir por um desligamento do Postgres, ele já não faz esse desligamento. Por quê? Porque ele está aguardando eu finalizar a minha sessão. Enquanto eu não finalizar a minha sessão, ele não vai finalizar o meu cluster. Então eu volto aqui para a minha sessão e fecho a conexão para que dessa forma ele faça o que? O stop no Postgres. Então lembrando que a parada smart é a mais inteligente, ela é a mais confiável. Por quê? Ela vai aguardar que as sessões sejam finalizadas, ele vai aguardar que as transações sejam finalizadas, ele vai aguardar que o backup seja feito para assim depois ele finalizar o cluster. Lembrando que a partir do momento que eu executo um smart no meu Postgres, para fazer o desligamento do Postgres, enquanto ele não desliga, ele não permite que outras conexões sejam feitas. Ou seja, ele vai simplesmente aguardar quem está lá dentro sair e não vai deixar que ninguém mais entre. Beleza, pessoal? E tudo o que você fizer dentro do Postgres, inclusive os desligamentos, eles são enviados para o log do Postgres e podem ser visualizados qual foi o tipo de execução feita para se desligar o Postgres. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!